Cadê ele? Olha que bonito! Ixi! Ih, eu acho que a cerca não tá eletrificada. Você destruiu o meu ovo! Fala o Spartanus! Tudo beleza com vocês aqui? Quem fala é o Spartan! E no vídeo de hoje, continuando com a nossa série do Jurassic World Evolution, certo episódio número 4. E bom pessoal, eu tenho uma grande notícia pra vocês. Eu não dormi a noite toda pra poder liberar os nossos novos dinossauros. Porque felizmente no jogo, pra poder liberar os outros dinossauros, você tem que jogar nas outras ilhas também. Nós temos agora uma equipe de escavação lá na Ilha Morta. Nós não tínhamos, agora nós temos, e nisso liberou novos locais de escavação. Liberou 9 locais pra escavação. É muita coisa! Na China, o Dilofossauro, o Dilofossauro mais 2 herbívoros novos. O Velociraptor, que vocês estavam pedindo muito. Outro Velociraptor. Vamos ver aqui. O Anquilossauros, o Coritossauros. Olha que legal, tem muito dinossauro novo. Muito mesmo! Então, vamos perder tempo, vamos começar a pesquisar o Velociraptor, que é o dinossauro que eu quero. Poxa vida, esses herbívoros estão dando mais trabalho que os próprios carnívoros. Mas agora que vamos colocar o Velociraptor, acredito que os carnívoros vão acabar ganhando. Em questão de problema. Morreu! Ele morreu do que? Vamos ver? Morreu de velhice. Poxa vida! Tudo bem, acontece. Vamos então pegar aqui e transportar o animal para não ter doenças no nosso parque. Porque como eu falei, ele vai se decompor e vai vir muita mosca. E essas moscas podem contrair doenças e espalhar por os outros dinossauros. Eu vou colocar o nosso Velociraptor aqui no paddock dos ceratossauros. Eu vou tirar os ceratossauros e colocá-los em outro lugar. E eu acho que já chegou os fósseis do novo dinossauro. Vamos ver? É necessário ter pelo menos dois centros de fósseis para extrair o DNA. Bom pessoal, estamos aqui na Ilha Morta. Uma das ilhas mais perigosas do Jurassic World Evolution. Eu já dei uma melhorada nela. Estamos ganhando uma graninha legal nessa outra ilha. Mas para poder pesquisar o fóssil do Velociraptor, temos que construir outro centro de fósseis na Ilha Morta. Aí nós vamos poder pesquisar os fósseis lá na nossa outra ilha que temos mais dinheiro. Porque querendo ou não é muito caro mandar equipe de escavação. E como essa ilha aqui não tem muito recurso, não ganha muito dinheiro, eu vou pesquisar os fósseis lá na minha outra ilha. Vamos lá. Terminar de construir aqui o centro de fósseis. Pronto, podemos extrair o DNA. Então agora vamos voltar lá para a nossa outra ilha. Na Ilha Mantanceras. Muito bem. 320 quilômetros a oeste da Costa Rica. E vamos começar a pesquisar o fóssil do nosso novo dinossauro. Vamos lá extrair o Velociraptor. Caramba, que legal pessoal, que legal. Vamos aqui em mapa de expedições. Vamos mandar aqui no outro Velociraptor. Equipe de contenção a caminho. Olha onde o nosso herbívoro foi parar. Bem longe. Cadê ele? Ele está em movimento. Aí fica difícil. Isso. Não! Nossa. Acertamos. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Apagou, apagou. Boa. Ok, vamos lá. Transporte. Vamos mandá-lo para cá. Caramba do céu, quanto helicóptero para poder transportar o nosso herbívoro. Opa, chegou os fósseis, vamos lá. Ok, vamos extrair. Extrair novamente. E vamos voltar para lá para pegar mais fósseis. Eu quero mais Velociraptores. Eu quero mais Velociraptores. Eu quero bastante DNA. Hum, eu quero um novo contrato. Vamos ver. Solicitar um novo contrato. Vamos lá. Divisão de segurança. Sugiro fortemente que você considere aceitar este contrato. Vamos lá. E também liberamos uma loja de brinquedos. Cadê a loja de brinquedos? Aqui. Loja de brinquedos. Boa. Vamos colocar próximo da entrada. Vamos colocar bem aqui. Poxa, não dá para colocar aqui? Não, não dá. Isso não é bom. Aqui. Aqui dá para colocar. Pronto. Boa. Loja de brinquedos em construção. Nossa, está crescendo muito. Nossa, quanto helicóptero. Opa. Ah não, ele vai morrer. Vamos lá, guarda florestal. É muita correria. Quanto mais dinossauros você tem, mais difícil é. Novo genoma viável. Velociraptor. Pessoal, eu fiz o que vocês haviam falado para mim no último vídeo, que era para tirar os ceratossauros daqui, porque a maioria dos herbívoros estava com medo dos ceratossauros quebrar a cerca e matar eles. Então a gente tirou e colocou lá no paddock que ia ser do Velociraptor. Vamos ver aqui então. Incubar dinossauro. Velociraptor, 56%. Vamos ver aqui, modificar o genoma dele, para ver como é que é. Eu pesquisei muitos genomas ultimamente. Genoma alpino. Caramba, galera. Vamos pegar um normal mesmo. Depois a gente começa a modificar o DNA desses dinossauros. Beleza, vamos incubá-lo. 600 mil dólares. É bem caro. Bem caro mesmo. Vamos colocar dois Velociraptors. Ameaça de dinossauro? Aonde? Vamos lá no mapa. Nossa, fugiu! De novo esse Drago Rex. Caramba, pessoal. Esse dinossauro está dando muito problema. Vamos lá. Equipe de contenção a caminho. Ok. Vamos lá. Equipe em solo. Por favor, consertar a cerca. Não, 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 não. Não sai, não. Fica aí, meu amigo. Fica aí. O conforto dele está muito baixo. Ele não está gostando. E olha que eu aumentei muito mais o paddock. Eu não sei por que eles estão assim. Outro dinossauro faleceu. Ok, vamos lá. Vamos retirá-lo. Pronto. Agora vamos ter que fazer o paddock dos Ceratossauros. Caramba, pessoal. Olha isso que a gente encontrou lá na formação. 360 mil dólares. Que da hora. Ok, vamos extrair o DNA. Extraindo o DNA. Vamos mandar a equipe de escavação voltar para lá. Aqui. Pronto. Eu vou ter que trocar essa cerca. Essa cerca não está muito legal. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui então o paddock do outro dinossauro. Vamos lá. Eu vou fazer cerca eletrificada. Ficou bonito. Não ficou muito feio. Só que precisa de energia. E onde que eu vou conseguir tanta energia? Eu vou ter que fazer um local só para isso? Eu acho que sim. Dá para colocar aqui atrás? Dá para colocar bem aqui. Então vamos lá. Encaixar. Esse aqui vai ser o último que eu vou gastar com energia. E pronto. Vamos fazer aqui um local de energia. Aqui. Muito bem. As cercas agora estão eletrificadas. Que é muito bom. Então agora vamos pegar a equipe de contenção. Para poder sedar o nosso ceratossauros. Ok. Os ilustriaptores já estão aqui se eu não me engano. É, esse aqui deu falha na incubação. Tudo bem. Não tem problema. Vamos incubá-lo novamente. E acabou de chegar o nosso primeiro ambardo de lufossauros. Qualidade altíssima. Vamos então pesquisá-lo. Esse aqui vamos vender. Boa. Estamos com mais de 18 milhões de dólares. Que é muito bom. Só que com o tempo vai passando. Os dinossauros vão ficando cada vez mais e mais caros. E aí vamos ter que guardar uma graninha aí para o Tiranossauro Rex. Que ele deve ser muito caro. Não. 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 Puxa vida. Eu falei para tirar o ceratossauros daqui e colocar aqui. Ele está tirando daqui e colocando aqui. Meu Deus. Isso não está acontecendo comigo. Tudo bem. Eu vou ter que coisar ele de novo. Vamos lá. Equipe de contenção. Novamente. Sem problema. Pronto. Aí isso. Opa. Vamos lá. Ah, ok. Já vou soltar. Muito bem. Vamos então aqui. Liberar. Que da hora. Cadê ele? Olha que bonito. Ixi. Ih, eu acho que a cerca não está eletrificada. Eu acho que o Velociraptor tem uma reputação ruim porque as pessoas não sabem que eles são e sempre serão predadores alfa. É verdade. Nosso trabalho é ajudar os raptores a entender que nós também somos. Cuidado. Eu espero que os Velociraptores não causem nenhum problema. Vamos soltar aqui o outro Velociraptor para fazer companhia. Que da hora. Muito, muito legal. Daqui a pouco vamos modificar o DNA dos Velociraptors. Beleza, pessoal? Vamos aproveitar que o Velociraptor está com 61% do genoma e vamos criar um híbrido. Um pouquinho. Não vai mudar tanto, mas vai ser legal. Alpino. Ok. E eu vou colocar outro gene. Um gene. Vamos ver. Resposta imunológica. Aprendizado intuitivo. Vamos lá. Vai ficar bem caro esse Velociraptor. 811 mil dólares. Vamos lá. Incubando. Um Velociraptor com DNA modificado. Espero que ele se dê bem com os outros Velociraptores. Posso de do Anquilosauro. Vamos lá. Vamos extrair. Boa. Vamos voltar para o mapa de expedição. E continuar pesquisando agora o Velociraptor. Eu quero ficar com 100% do DNA dele ainda nesse vídeo. Vamos lá. Vamos ver aqui a incubação. Está 18%. Eu vou melhorar um pouquinho aqui a velocidade de incubação. E vou também a taxa de sucesso. Pronto. Agora vai ficar tudo mais rápido. E a chance do nosso Velociraptor geneticamente modificado. Eu acho que a chance é maior. E está bem mais rápido agora na incubação. Bom pessoal. Nós já pesquisamos praticamente tudo que dá para a gente pesquisar no momento. E eu acredito que a gente tem que ir para a Ilha Muerta. Para poder melhorar mais ainda naquela ilha. Para poder ganhar mais coisas. Só que o problema é que naquela outra ilha eu não tenho muita condição financeira. Então não tem como fazer esses híbridos. Esses Velociraptores geneticamente modificados. Porque não temos condição. Então eu vou usar esse mapa. Para a gente conseguir os DNA dos dinossauros mais facilmente e mais rápido. Aí conseguindo os DNA deles. A gente vai voltar para a outra ilha. E colocar os animais lá. Para conseguir mais público. Para ganhar mais dinheiro e assim por diante. Poxa vida. Esse Velociraptor não está saindo. Não está saindo. Toda hora ele está falhando. Tudo bem então. Eu vou... Vamos ver. O Genoma já aumentou. 73%. Vamos lá. Eu vou... Estou usando esse gene. Eu vou retirar esse gene aqui. Ok. Não influencia em nada isso aqui. Vamos ver. Isso aqui influencia na avaliação. Só que o ataque diminui. Vamos ver. É... Vamos lá então. Vamos focar aqui. Vamos só trocar a cor desse dinossauro. Vamos ver. Como é que ele vai sair. Ficou até um pouquinho mais barato. E chegou os fósseis. Ok. O Stratops. E o Coritossauro. Estão gostando? Estão gostando da comidinha? Caramba. Estão comendo muito. Ixi. Eu vou colocar uma cabra. Só para ver qual vai ser a reação deles. Vamos lá. Uma cabrita. Prontinho. Vamos lá. Solta a cabrinha. E agora os Velociraptores vão caçar. Sua própria comida. Olha que legal esse contrato. Não deixe que mais de seis visitantes sejam mortos por carnívoros por cinco minutos. Ok. Mantenha o público em segurança. Sim senhor. Não só seria lamentável se alguma coisa acontecesse, como eu também não quero ter que lidar com toda a papelada depois. Olha. Atacou a cabra. Não perdeu tempo, né? Nossa. Siga quebrada onde? Ah, é um herbívoro. Quer ver? Sabia. E é o Drago Rex. Sempre assustando as pessoas. Esse dinossauro. Eu não vou colocar mais no meu parque. Isso agora está mais fácil. Acertei. Nossa, essa foi bonita. E vai cair. E caiu. Boa. Então, unidade de contenção, muito obrigado. Vamos mover então o dinossauro. Eu realmente vou trocar essa cerca. Eu tenho que trocar essa cerca. Vamos lá. Novos fósseis. Coritossauros. Anquilosauros. Muito bom. Eu acho que já terminou. Não terminou? 95% o novo Velociraptor. Vamos ver como ele vai sair. Vamos lá. E... Liberar. Vamos ver. É, a cor mudou só um pouquinho. Está meio opino mesmo. Está meio branquinho. Olha só. Que legal. É, está branco. Caramba, que da hora. Pronto. É, daqui a pouco eu vou querer um branco, branco mesmo. Mas, bom pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo colocamos o Velociraptor. No próximo vídeo vamos colocar mais alguns herbívoros novos. E também o Dilophosaurus. E quem sabe vamos conseguir o nosso Tiranossauro Rex logo, logo. Então, um beijo a todos vocês, meus queridos. Valeu. Falou. Até mais. Notou.